Não há como sair ileso dessa confusão Não há como explicar a ira desse furacão Não há como parar o trem que já passou Não há como desatar o nó que te sufocou Nem todos os dias são de guerra Nem todos os dias a paz impera Mas é quando o silêncio impera Se ouve exatamente o que se quer dizer Espero um dia respirar outra vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez Espero um dia respirar outra vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez O amanhã só chegará depois que o hoje se acabar Nem todos os dias são de guerra Nem todos os dias a paz impera Mas é quando o silêncio impera Se ouve exatamente o que se quer dizer Eu espero um dia respirar outra vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez Espero um dia respirar outra vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez Espero um dia respirar outra vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez Eu espero a cada dia um dia de cada vez Eu espero a cada vez Eu espero a cada vez Eu espero um dia de cada vez